Aguenta coração Você morava no meu coração O tempo, o tempo dava chave duas mãos Pra entrar e fazer o que ser Fazer tudo o que ter e vier Você foi de feijada no meu coração Agora a mão no beco dessa solidão Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo, o tempo dava chave duas mãos Pra entrar e fazer o que ser Fazer tudo o que ter e vier Você foi de feijada no meu coração Agora a mão no beco dessa solidão Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Vemora Aguenta coração Aguenta coração Show, 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 show Dá amor pra ela O manê, porque é que você chora Sua mulher disse que vai embora O manê diz que você chora Sua mulher disse que vai embora Dá amor pra ela Dá, dá, dá Dá carinho pra ela Dá, dá, dá Dá amor pra ela Dá, dá, dá Dá carinho pra ela Dá, dá, dá Simbora! Dá, dá carinho pra ela Dá, dá, dá Dá amor pra ela Dá, dá, dá O manê, porque é que você chora Sua mulher disse que vai embora O manê, porque é que você chora Sua mulher disse que vai embora Dá amor pra ela Dá, dá, dá Dá carinho pra ela Dá, dá, dá Dá amor pra ela Dá, dá, dá Dá carinho pra ela Dá, dá, dá Simbora! Segura, posada Vamos que vamos Coisa linda, famosa, Samara Deixa eu bater na sua cara Te chamar no de otária Fazer neném, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa, Samara Deixa eu bater na sua cara Te chamar no de otária Fazer amor, fazer amor, fazer amor Gatinha dengosa Gatinha gostosa Samara paz, o que que mais a Samara faz? Olha de serpente Gatinha carete Samara paz, o que que mais a Samara vai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me traz Porque você me traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me traz Porque você me traz Show! Olha a beijinha de show, ele queria pra dançar, legal Coisa linda, famosa, Samara Deixa eu bater na sua cara Te chamar no de otária Fazer neném, fazer neném, fazer neném Coisa linda, famosa, Samara Deixa eu bater na sua cara Te chamar no de otária Fazer amor, fazer amor, fazer amor Gatinha dengosa Gatinha gostosa Samara paz, o que que mais a Samara vai? Olha de serpente Gatinha carete Samara paz, o que que mais a Samara vai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me traz Porque você me traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me traz Porque você me traz Show!